A Leixo FM É Bruno Leixo a falar no rádio Bom dia Hoje é o último A Leixo FM antes das férias Por isso também é-se férias Para falar de férias cá dentro temos cá o Busto Olá, bom dia E para falar de férias lá fora, Renato Alexandre Busto a tu, Busto começa tu Olha, eu acho que ficar por cá é sempre uma boa opção Temos praia, campo, montanha, há de tudo Também acho Dá perfeitamente para apanhar a seca cá Não é preciso ir estorrar dinheiro para apanhar a seca lá fora Bem, pois não era bem nesse sentido que eu estava... O Renato é que tem a mania que ir lá para fora é que? Não é uma mania É uma necessidade Um modo de vida É Ainda que há uns tempos um estudo científico Que provou que... Pá, eu ainda não tinha acabado de falar das férias cá dentro Já tinha, já Agora deixa o Renato falar de ciência É sempre fascinante Obrigado Então, tipo Já foi provado que viajar reduz os níveis de estresse E de ataques de coração e essas coisas Foi provado ou ouviste no Facebook? Pá, foi provado Cientificamente Fogo Foi provado cientificamente pelas agências de viagens Chama-lhes burros Pronto, ok Tu é que sabes sempre tudo Mas tu nunca te sentiste melhor depois de viajar? Depois? Pois sim, claro Mas alguém não sente melhor depois de viajar? É como sentir-se melhor depois de tirar um prego da cara E agora também sabes mais que a própria ciência Cara, agora nada Mas o que é que queres enganar? Não vejo que estar no estrangeiro só parece bom Porque a viagem para chegar lá é um inferno? Oh, mas inferno como? A viagem em si? Sim Carago, ir para o porto de madrugada Uma pessoa nem sabe em que ano está Depois é esperar horas Ter que tirar os sapatos Os cintos, as moedas Ter tudo numa bacia de plástico Tudo ali ao monte Outros burros descalços e sem cintos Credo Oh, já, mas isso são medidas de segurança Tem de ser Mas tem de ser porquê? Alguma vez houve algum ataque terrorista com o cinto? Ou com moedas de 10 cêntimos? Não, mas já houve com sapatos Sapatos-bomba Pai, então comecem a brigar a tirar as calças também Quem fez uns sapatos-bomba também faz umas calças-bomba Ou umas meias-bombas Ou umas cuecas-bomba Pronto, Bruno, já se percebeu Mas o que é que estás a defender afinal? Que é tudo de propósito Só para depois as férias parecerem boas Sim Só parecem boas por comparação com a viagem Pá, ok, tudo bem A parte do aeroporto é um bocado chata Mas a viagem em si até é fixe Fixe? Pois é Ainda não reparaste que as viagens turísticas estão cada vez piores? Até digo mais Sabes as pessoas que ainda erram muito Durante os voos Quais pessoas? Pá, pessoas a falar alto A comer chitos A meter no banco muito para trás Você vai passar no corredor e a tocar no teu braço Quando estás a tentar dormir Já sei Eu até acho que são atores contratados pelas companhias aéreas Sabes para quê? Para tornar a tua vida num inferno A ver se tu compras bilhete de primeira classe Feito burro Já Nunca tinha pensado nisso, por acaso Uma vez até reconheci uma dessas pessoas Uma que há a comer chitos Era um cheiro a queijo que não se podia estar Sabes quem era? Um ator de novela Qual novela? Uma que dava antigamente Mas tipo O que eu até curto mais É viajar fora desses circuitos comerciais Brad Peckin com o mochila às costas e assim Para quê? Para depois irse te querer lá para o Facebook? Sobre o comércio especial É pena, agora já não dá para viajar e está calado Antigamente dava Chama-se partilhar de uma experiência única Podia experimentar Mas qual experiência única? Tu és o Pedro Alves Cabral, tu? É, é Passam 15 dias quase de cama porque a comida é diferente E a água é toda sanita Mas são muito especiais vocês Caramba, Bruno Até parece que nunca viajas Vais tantas vezes ao Brasil Bom Mas é em trabalho Não sou malandro Aleixo FM É Bruno Aleixo A falar no rádio